Nesse vídeo aqui eu vou passar pra vocês a melhor configuração de controle e câmera pra começar no FC25. Tem gente que tá com um probleminha, que tá bugando o controle, também vou falar sobre isso aqui nesse vídeo. Então assistam até o final, tenho certeza que é uma configuração que vai ajudar muito vocês. Tem uma dica valiosíssima pra parte da marcação que vai melhorar aí a troca de cursor que tá bugando também, se vocês não configurarem isso. Então assistam o vídeo até o final, não esqueçam de deixar aquele likezinho que é bem importante e vamos nessa. O meu treinamento do FC25 tá no ar. Se vocês querem aprender absolutamente tudo que funciona bem dentro do jogo, venham fazer parte dessa turma. O link pra assinar ele tá na descrição do vídeo e vejo vocês nas aulas. Rapaziada, vamos lá. Antes de eu passar pra vocês a configuração aqui, eu quero falar pra vocês que o Gustavo da Gustacoins tá vendendo coins nesse início do FC25. Então, quem tiver precisando, chamem ele lá, o link tá aqui na descrição do vídeo. Agora sim, rapaziada, pra configurar nosso controle, a gente vai até a engrenagem aqui na parte superior, tá? E a gente vai entrar aqui, ó, em configurações, tá? Em personalizar controles, essa parte vocês vão usar de acordo com a preferência de vocês. Eu corro no R1, tá? Mas quem gosta de correr no R2 não tem problema nenhum. Isso aqui vai dar preferência de cada um, certo? Beleza. Agora a gente vai pra parte das opções de jogo. Aqui sim, aqui tá bem importante, tá? As pré-definições, por padrão, ela é competitiva. No online aí, Division Rivals, Foot Champions, Squad Battles, Mano Temporadas, tudo isso daqui é pré-definição competitiva, certo? Bom, a assistência nas finalizações é assistido. Finalização calibrada é sim. Eu gosto de usar, né, galera? Eu acho que vocês devem usar também a finalização calibrada. Caso vocês tenham muita dificuldade, já tentaram de todas as formas aprender a finalização calibrada e não conseguiram, aí vocês desativem, tá? Pra não atrapalhar. Bom, assistência em bolas enfiadas é semi. Bola enfiada por cima, semi também. Assistência de passe rasteiro, cruzamento. Assistência no passe por cima, esses três são assistido. Trabalho receptor do passe, tarde. Sensibilidade de passe preciso, normal. Aqui na defesa, assistência pra afastar a bola, direcional. É bem importante pra vocês conseguirem tirar a bola com o defensor pra direção que vocês quiserem, tá? Se deixar clássica, o jogo vai tirar pra qualquer direção. Muitas vezes uma bola que é pra afastar, pra um local seguro, o jogador ele tira pra escanteio. Então, direcional. Defesa tática. Eu prefiro jogar na defesa tática. Caso vocês joguem na avançada e estejam 100% acostumados, podem usar, tá? Mas eu acho que a tática é a melhor opção, ok? Troquei por um tempo, mas assim, rapaziada, não dá, manos. Eu acho que a tática, o jogo te ajuda melhor a fazer ali as divididas. Então, manos, prefiro defesa tática. Assistência no bloqueio de passe. Sim. Troca automática. Aqui que tá a dica pra vocês da parte defensiva. Geralmente, todo mundo usa aqui, né? Bolas aéreas e rebotes. Só que isso daqui tá bugando a troca de cursor quando a gente toma um lançamento. Quando o nosso adversário dá um ali um triângulo nas costas, na nossa zaga, tá trocando a seta, tá se perdendo tudo, tá... Principalmente aquele lancezinho de kick-off que os caras lançam no meio campo, que a gente seleciona um zagueiro e, mesmo assim, o jogo tira a seta da cabeça do nosso zagueiro. Então, manos, eu recomendo que vocês usem manual. No início, vocês podem sentir um pouco de dificuldade, né, pra ter que setar o jogador em cruzamentos, mas depois que vocês vão se adaptar, vão ver que é bem melhor, porque vocês não ficam na mão da CPU pra ela ficar arrumando isso daqui pra vocês, tá? Então, manos, treinem com a troca automática em manual, que isso daqui faz muita diferença, tá? Assistência de movimento de troca, vocês vão deixar baixa. Troca no controle do analógico direito, clássico. Referência de troca de controle analógico relativo ao atleta. Sensibilidade da troca, quatro. Troca de atleta próximo, usem a clássica. Maior tempo de reação, sim. Sensibilidade do modificador, número cinco, tá? Eu uso no cinco aqui. Travar atleta, sim, que é pra fazer o player lock. Sei que tá bugando pra algumas pessoas, já vou falar como resolvi, tava bugado pra mim também. Aqui no goleiro, assistência pra defesa, eu uso assistidos, tá? Assistido. Quem não tá conseguindo mover o goleiro, também vou falar sobre isso. Mais adiante aqui no vídeo. Esses últimos três aqui eu deixo não. Pique analógico, efeito gatilho, resposta de vibração, eu deixo os três em não, tá? Na câmera, rapaziada. Ó, eu tô usando a transmissão TV de novo. Transmissão TV 14 de altura, tá? E seis de zoom. Mas se vocês acharem que tá muito perto, manos, vão pra co-op. Aí eu jogo com 16 e 4, tá? As duas são muito boas, tá, rapaziada? Vocês vão ver aí o que vão achar melhor. Eu tô usando transmissão TV de novo nesse jogo aqui, certo? Beleza, o resto é assim que eu mexo aqui no zoom do super chute. Coloquem em não, tá? Porque isso aqui atrapalha, fica dando zoom, então coloquem em não. Parte visual aqui. Bom, aqui vai dar preferência de cada um, mas eu uso nome indicador, tá? O resto eu deixo dessa maneira assim, tá? Vocês podem copiar aí, beleza? Bom, configuração de controle câmera. Ah, aqui, ó, manos, ó. Monitoramento de conexão. Então, eu recomendo que vocês coloquem indicadores de conexão em ping, pra ficar vendo como é que tá a conexão de vocês aí, certo? Aqui, imagem de comando, vocês podem desativar se quiserem, mas eu deixo, tá? Os comandos que aparecem no controlezinho virtual ali. Certo, rapaziada? Bom, agora eu vou falar aí, tá? Pra quem tá tendo problema, que tá bugando a configuração de controle. Tem gente que não tá conseguindo fazer player lock, e eu resolvi isso, consegui resolver. Tem gente que não tá conseguindo mexer o goleiro, olha só. Por padrão, quando vocês entrarem pela primeira vez no FC25, vai importar a configuração que vocês usavam no FC24. O que que eu fiz, galera? Eu vim em configurações, tá? Eu vim em configuração, personalizar controles. Eu tava usando antes a personalização A, e tava bugando o meu controle. Então, o que que eu fiz? Eu vim aqui, coloquei alternativo, mudei o que eu gosto de usar, tipo, o pique do alternativo é no R2. Então, eu mudei pra R1, tá? Ajustei isso daqui. E aí, manos, eu salvei em personalização B. No caso, você vai ter que salvar em um que esteja vazio aqui. Façam uma nova personalização disso daqui. Pra mim, resolveu o player lock assim, tá? Pode ser que resolva também esse problema de quem não tá conseguindo mexer o goleiro. O player lock eu sei que vai resolver dessa maneira. Beleza, manos? Bom, videozinho, então, de configuração de controle câmera pra vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Quem não deixou o likezinho, pode deixar aqui o like. Eu agradeço muito. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final. Aquele abraço. Até a próxima. E valeu!